E hoje é dia mundial da água, né gente? Não vamos falar dela? Ponzinhas sujas de terra e a felicidade estampada nos rostos das crianças. Foi legal, eu gostei por causa que eu gosto muito de terra. Saber que tá preservando o meio ambiente é melhor ainda, né? Sim. Você já tinha plantado árvore antes, não? Sim. Ah, que legal, tá acostumada então? Sim. Vai plantar muitas mais ainda? Sim. A ação, coordenada pela Polícia Militar Ambiental de Marília, reuniu estudantes de escolas públicas e privadas com o objetivo de ajudar a recuperar a mata ao redor da represa cascata, um dos principais mananciais da cidade. Ao todo, 50 mudas de árvores nativas foram plantadas pelas crianças em comemoração ao Dia Mundial da Água. Os alunos também receberam orientações dos policiais ambientais sobre a importância da preservação do meio ambiente e da mata ciliar para reservatórios de água, como a represa cascata em Marília. E depois do plantio, todos se mobilizaram para fazer uma limpeza no local. O Comando de Policiamento Ambiental realizou uma operação de grande envergadura em âmbito estadual para a gente tentar preservar esse recurso finito que nós temos à nossa disposição. Então, partindo dessa premissa, nós iniciamos um local que é um local mais emblemático que nós temos em Marília. É uma das centrais de abastecimento que a gente tem da região e é um local amplamente visitado pela população. Então, como uma forma simbólica de a gente conseguir fazer, representar todo o nosso trabalho, especificamente nessa ação, a gente trouxe aqui as crianças, que são justamente o futuro da nossa nação, para participarem em conjunto com a gente. A educação ambiental é um dos projetos mantidos pela Polícia Militar Ambiental para conscientizar as futuras gerações sobre a importância de ações como esta. E ele é muito semelhante ao PROERD, que o policiamento faz nas escolas, que é voltado para a conscientização com relação à utilização de drogas. O Natureza Viva é voltado para a proteção de meio ambiente. Então, educa as crianças com relação a assuntos de flora, assuntos de fauna, assuntos de lixo, e também com relação à preservação dos recursos hídricos, que é uma ação que nós estamos fazendo no dia de hoje. A operação desencadeada hoje pela Polícia Militar Ambiental terá continuidade nos próximos dias, inclusive com a intensificação do patrulhamento aqui na região da Represa Cascata, para coibir a pesca irregular. O Felipe plantou uma árvore pela primeira vez e vai levar essa experiência para a vida toda. Eu achei essa experiência muito legal, que eu nunca tinha plantado. Eu achei muito legal de colocar a terra, plantar ela, tirar a terra. Vai ajudar a cuidar agora dessa muda, para ela virar uma árvore bem grandona? Sim, vai ajudar muito. E vai plantar mais árvores agora, então? Sim. Ficou feliz? Fiquei muito.